Atenção Pegou o carro, ele já dormiu ao par e veio para a ponta Herói do Guaçu, vem com ele Cruzaram uma seta dos 400, validado Tenta ganhar terreno pelo meio de raia Cruzaram os 250 metros finais Tausamai vai em terceiro aberto Assim os competidores já cruzam a seta dos 200 metros finais E a briga é acesa Jackson dance lá por dentro Herói do Guaçu pelo lado de fora Enquanto o Ayomi Thunder vai no terceiro lugar Tausamai já em quarto Vou para os 150 metros finais Lá por dentro, Jackson Dance vai resistindo Herói do Guaçu, Ayomi Thunder e Tausamai Eles brigam, cruzam a faixa final Meia, oito, três e nove A ordem de chegada E o Manivela E o Manivela Ta com o rolamento Sem capa Arou, Jair Bala É, realmente teve que suar Pra ganhar do herói do Iguaçu O favorito Jackson Dance Que Faz as pazes com a vitória Ele